Estamos de volta no segundo bloco do Vale Notícias, para falar dessa informação sobre a Câmara de Manduri, que ao contrário das câmaras pela região, aumentou o salário tanto do Executivo como do Legislativo. Essa sessão ocorreu no dia 31 de agosto e, logicamente, esses novos valores são válidos a partir de janeiro de 2017. Segundo o projeto, os vereadores passarão a receber R$ 1.100 a R$ 1.954. O vice-prefeito vai passar a receber de R$ 2.776 a R$ 3.800. E o prefeito, que recebe atualmente R$ 6.440, passará a receber R$ 8.900. Então, o vereador recebe hoje lá em Manduri R$ 1.100, passará a receber R$ 1.954. O vice-prefeito, de R$ 2.776, vai receber R$ 3.800. E o prefeito, de R$ 6.440, passará a receber R$ 8.900. Está aí a Câmara de Manduri indo contra, né? Porque a gente vê câmaras, a gente vê aí muitas câmaras, a maioria das cidades pelo país, reduzindo o valor ou deixando o valor como está hoje. Não promovendo nenhum aumento dos subsídios, tanto dos vereadores, como também aí do prefeito e do vice-prefeito e do secretariado. Lembrando que o salário do vereador, ele baseia o salário do secretário. Então, o secretário recebe o mesmo valor de o vereador, né? Não sei por que também, né? O secretário recebeu o mesmo valor de o vereador, o vereador que tem eleito pelo povo, né? Deveria aí ter uma diferença. Mas vamos lá, né? Lembrando que em Avaré, durante uma sessão extraordinária, foi aprovada aí uma redução, uma pequena redução, né? Que nem o professor Raimundo falava, né? Grande, Chico Anísio, o salário, ó. Isso aqui foi a redução do salário, né? Que a partir de 2017 será, vamos lá. Então, é relembrado aqui, atualmente os vereadores recebem R$ 7.135,00 e passarão a receber R$ 6.640,00, né? Também o presidente da Câmara, que recebia R$ 7.858,00, passará a receber R$ 7.600,00. Já o presidente da Câmara, que recebe R$ 7.152,00, passará a receber R$ 6.800,00. O vice-prefeito, R$ 6.000,00 também mesmo o salário do vereador, e o prefeito de R$ 18.394,00 para R$ 18.000,00, né? Foi uma redução de R$ 397,00, para o prefeito aí. Mas é importante que as câmaras reduzam, né? Manduri foi na contramão lá. O povo acho que não deu uma apertada nos vereadores, né? Se desse uma apertada nos vereadores, talvez eles não promoveriam esse aumento salarial. Você pegar aqui, ó, o aumento dos vereadores, vai ser que é de 70%, ó. Aumentaram bem lá, hein? Muito bem. Falando ainda de região, citada no ranking da Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, o município de Águas de Santa Bárbara foi o melhor município da nossa região. O que que eu falo da nossa região? Avaré, Arandu, Cerqueira César e Iaras. A Águas de Santa Bárbara teve média 0,543 entre os 5.281 municípios do Brasil. Em educação, a cidade ficou com a média acima da nacional. Em saúde, o município também ficou acima da média. Em relação a investimentos em saneamento, a instância hidromineral obteve a média 0,7 contra 0,5 do índice nacional. Que beleza, hein? A cidade tem 304 servidores públicos, uma média de 6 para cada 100 habitantes. Em 2013, a receita do município era de 24 milhões de reais. Já Cerqueira César ficou na posição 1.043 no ranking de eficiência com a média de 0,5. A cidade também ficou acima da média em investimentos em saneamento e saúde. Porém, ficou um pouco abaixo na educação, que foi de 0,508. O índice nacional é de 0,509. Já o município de Iaras, está na posição 1.841, com uma média 0,481. A cidade registrou média acima dos índices nacionais em educação, saúde e saneamento. A receita total por habitante em Aras é de 3 mil reais. Já o pior município da nossa região é a cidade de Arandu. Ficou, né? A cidade de Arandu ficou na posição 2.808, uma média de 0,447. Em 2013, a receita total por habitante é de 3 mil e 500 reais. O município investiu 26% em educação, 23% em saúde e 4% com a Câmara de Vereadores. Essa é uma avaliação feita pelo jornal A Folha de São Paulo, com todos os municípios brasileiros, 5.281 municípios brasileiros. A cidade de Arandu ficou devendo realmente para esse investimento na educação, também ficou com índice baixo, né? Por isso que a cidade ficou longe das demais aí, né? Com a posição 2.808, uma diferença muito grande aí. Mas parabéns, né? A cidade de Águas e Santa Bárbara, a posição 421 em 5.281 municípios. Tem que comemorar realmente. Lá a prefeitura está investindo corretamente em saúde, em educação, saneamento, né? Está fazendo a cidade andar. Isso a gente tem que parabenizar. Nesse ano, todas as cidades passaram por problemas financeiros, né? Esse ano até mesmo, o prefeito lá teve a coragem de cancelar o tradicional carnaval de Águas e Santa Bárbara, né? Super tradicional, movimenta totalmente a cidade lá, mas devido à falta de dinheiro, ele cortou, teve a coragem lá e a população aplaudiu essa decisão dele, né? Realmente tinha que economizar. Aliás, o carnaval lá é bom para quem não mora em Águas e Santa Bárbara, né? Para quem mora lá, principalmente, há muita reclamação. Vamos seguindo com as informações e vamos falar do cartão Ecopag e com o desrespeito com o comerciante de Avaré e também com funcionários públicos, né? Empresários de Avaré ingressaram na justiça contra a Ecopag administradora de cartões, empresa que administrou o cartão alimentação dos servidores da prefeitura de Avaré até maio deste ano. O contrato da prefeitura com a administradora do benefício foi reincindido em maio em razão de descumprimento de contrato. A decisão previa ainda aplicação de multa no valor de mais de R$ 20 mil e a declaração da empresa como inidônea. A estimativa é que a Ecopag tenha dado um calote de aproximadamente R$ 2 milhões no comércio avarense, mas nenhuma medida judicial para reaver o montante foi tomada até o momento pelo município. Representantes de uma rede de submercados lesada ingressou aí com uma ação no valor sabe de quanto? Sabe quanto que a Ecopag está devendo uma rede de submercados em Avaré? Quase R$ 800 mil. Olha o calote que deu nessa empresa, hein? Nesse supermercado. Se esse supermercado não tivesse um capital forte, tinha quebrado, tinha falido e era um monte de funcionários que iam para a rua. Mas o empresário é muito sério da cidade, não vou falar aqui o nome da rede que tem que expor essas coisas, né? Mas o empresário eu conheço, muito sério, digno, manteve todos os seus compromissos normalmente e ingressou na justiça para tentar reaver esse valor que é dele, que é da empresa dele, pô. Se a administradora recebeu o dinheiro, por que ele não repassa? Está na conta de quem esse dinheiro? Até que o senhor Ecopag tem que dar um jeito aí. Aliás, o juiz já deu um despacho referente essa ação e o juiz falou, olha, não tem conciliação não nesse caso. Vamos direto julgar. Não vai convocar lá a empresa, o supermercado para fazer um acordo, uma conciliação. Não, o juiz não quer isso não. E está certo o judiciário de Avaré. Está certíssimo. Tem que colocar esses caras realmente para pagar o que deve a todos os comerciantes de Avaré e, inclusive, repassar os valores que ficou no cartão de muito funcionário aí. Tem funcionário que tinha no cartão acumulado R$ 800. E onde está esse dinheiro? O funcionário vai perder? Não pode. É dele. É o dinheiro dele. Agora, por que da demora dessa Ecopag em pagar o que deve? Se ela recebeu, a prefeitura pagou ela. Se a prefeitura não tivesse pago, tudo bem. Ela tinha motivos para não repassar, mas a prefeitura pagou. Estava em dia com essa empresa. Eu acho que medidas, não só para reaver o dinheiro, não, mas medidas aí realmente, outras medidas podem ser tomadas com essa empresa. Pô, imagina se tomar um calote de quase R$ 800 mil. Difícil uma empresa se manter, hein? Essa empresa é séria, por isso que está conseguindo se manter aí e vai se recuperando, né? Mas tem que entrar na justiça realmente. Tem outra empresa, que também é uma empresa da área de restaurantes, também entrou com a ação. Olha só, o valor é bem menor que os quase R$ 800 mil. É quase R$ 5 mil. Mas é o dinheiro da empresa, não é? Além da empresa, a prefeitura também consta como requerida em ambos os casos. Além da empresa que entrou no processo, a prefeitura também entrou no bolo. Por quê? Porque faz parte ali. Não foi ela que contratou a empresa? Né? Também responde por isso. Então o município, esse caso da empresa declarar a empresa inidônea, não ocorreu até agora, hein? O que é, o Marcelo, que essa empresa se torna inidônea? Ela não pode participar de licitações nenhuma, ela não pode fechar contrato com ninguém, entendeu? Lá fica o nome, entre aspas, sujo na praça. Ela não pode participar de licitação nenhuma, entendeu? Mas a prefeitura demorando demais para tomar alguma atitude. A prefeitura, na minha opinião, tinha que ter entrado com uma ação contra essa empresa. A própria prefeitura. Fazer um boletim de ocorrência, fazer os procuradores do município impetrações judiciais, juntar todos os comerciantes e funcionários desados e entrarem todos com uma ação conjunta contra essa empresa. Porque não é possível ir de maio. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quatro meses já. Essa empresa está com o dinheiro na conta e não paga os outros? Peraí, o que é isso? Apropriação indébita. Eu desrespeito com o comerciante, desrespeito com o funcionalismo público e desrespeito com a população. Porque o dinheiro que a prefeitura pagou à empresa é dinheiro meu, seu, dinheiro nosso, dinheiro em nossos impostos. Olha, é... Estou achando demais a prefeitura demorar para tomar alguma atitude, viu? Questionada sobre esse fato, sobre eventuais providências judiciais, a prefeitura afirmou que planeja uma ação judicial em defesa dos comerciantes avarienses prejudicados a serem impetradas pela Procuradoria Jurídica do município. Mas não deu prazos. É isso que eu acabei de falar. É aquela ação conjunta. Só que não deu prazo. Ah, vamos ver. Quatro meses já. A prefeitura está pensando no que vai fazer. Ah, desculpa, né? Desculpa, né? A administração municipal estima que o montante perdido foi de um milhão e meio. Ah, foi bem mais, né? Foi bem mais. Nos servidores, olha só o valor dos servidores, servidores que tinham ainda saldo no cartão, 108 mil reais. 108 mil. A empresa também não pagou. Desrespeito. Ou a empresa talvez ache que nós somos com cara de palhaços, né? Se deve, pague. Muito bem, seguindo com as informações pra vocês, durante a sessão, uma sessão da Câmara Municipal de Alvaré, os vereadores Rosângela Paulucci e o Roberto Araújo bateram boca durante a sessão. Então, eu vou mostrar a foto aqui do Roberto e também da Rosângela Paulucci. Dois vereadores, que é o Roberto Araújo, né? Pode passar outra foto. Foto Rosângela Paulucci. Os vereadores aí que acabaram trocando farpas durante a sessão, né? A discussão teve início depois que Paulucci, líder do governo na Câmara, sugeriu, em tom de ironia, que o colega nutre de uma paixão platônica pela secretária de Educação, Lúcia Lelis, que havia sido criticada pelo democrata. O que acontece? O Roberto, em diversas sessões, vem questionando a secretária de Educação e proferindo duras críticas contra a secretária de Educação, Lúcia Lelis. Por isso, foi motivo da vereadora Rosângela Paulucci chegar e falar essa frase, ela disse essa frase, abre aspas, com certeza isso deve ser uma paixão platônica, porque não tem outra explicação, fecha aspas. Roberto Araújo, que exercia a presidência, ele é vice-presidente da Câmara, o presidente não foi na sessão, não compareceu, então o Roberto, que presidiu essa sessão, ele solicitou a palavra e avaliou a declaração da Rosângela como infeliz, abre aspas, eu não vou descer ao nível da vereadora, porque eu tenho que entender que é muito difícil para ela ser líder de um governo que trata nossas crianças com desmazelo, que tira do rico para dar para o pobre, um governo que não está nem aí para a cidade de Avaré. Então, eu não vou descer ao nível da vereadora, vou continuar mantendo a educação que sempre tive de berço, disse aí o vereador Roberto Araújo. Eu só não estou colocando as imagens para vocês, da sessão, sempre a gente coloca, por causa do período eleitoral. Muitos vereadores são candidatos, a gente não pode ficar exibindo imagens deles, principalmente como fotos, como imagens. Então, a gente preferiu não colocar, mas a discussão foi ferrenha. Ele tinha palavra, ele falava no microfone, a vereadora Rosângela Paulucci, que estava com o microfone cortado, falava de outro. Então, começou ali um bate-boca, né? Os ânimos se acirraram de vez, quando Rosângela, embora não tivesse solicitado a palavra, respondeu à provocação de Araújo, e disse, o Araújo disse, né? Eu estou presidindo a sessão, coloque-se no seu devido lugar, não lhe dei a palavra. A senhora meça as suas palavras ao falar deste parlamentar, gritou o vereador. Isso mesmo, ele gritou. Em seguida, o democrata agradeceu aos aplausos que recebeu de alguns munícipes que acompanhavam a sessão antes de dar a palavra ao próximo vereador. Pouco antes, em seu pronunciamento, ele, Roberto Araújo, disse o seguinte, né? Nossas crianças estão deixando de frequentar as aulas porque os ônibus não têm combustível para transportá-las. Nós estamos falando de uma secretária que é a mais rica do município, que tem à sua frente a senhora Lúcia Lelis, que, apoiada pelo prefeito Põe Novaes, insiste em tratar com falta de humanidade as nossas crianças, que estão perdendo dias de aula porque a senhora Lúcia Lelis não comprou combustível para nossas crianças serem transportadas essas foram as palavras aí do vereador Roberto Araújo. Vereadores, lá o parlamento, logicamente, troca de ideia, vamos pensar em coisas boas para o nosso município, em trazer benefícios, né? Fala atrás do seu deputado, fala atrás de dinheiro, emendas parlamentares para trazer para a nossa cidade. A situação realmente está complicada para o nosso município, para a gente ter que ficar acompanhando essas trocas e farpas e essas discussões que não levam absolutamente a nada, absolutamente nada. Se o vereador Roberto Araújo está perseguindo, não está, ele tem todo o direito de falar o que ele quer no parlamento, não é? Rosângela também tem todo o direito de discordar, eles são vereadores, eles que se entendam, mas não façam essas intrigas, essas brigas, essas gritarias, essas baixarias numa sessão parlamentar. Nós precisamos de atitudes para tirar a varé do buraco, não para enterrar mais lá. Para estão querendo jogar a última palical, já está feia a coisa. Ao invés de propor aí coisas realmente, benefícios para o nosso município, coisas que tragam benefícios para a nossa cidade, não. Fica com gritaria, com brigueiro, realmente isso não pode ocorrer em um parlamento, né gente? Pelo amor de Deus. E nós vamos tomar um rápido intervalo e já já estaremos de volta com o terceiro bloco do Duvali Notícias. do Duvali Notícias. do Duvali Notícias. do Duvali Notícias.